Bom, hoje tem Cascavel Futsal em quadra, tem um jogo, um amistoso, que vai ser o último antes da estreia no Campeonato Paranaense. A Serpente Tricolor vai jogar às 7 da noite no Ginásio da Neva contra a equipe do Chavantes, que é uma equipe de Planalto. Esse último amistoso, depois o técnico Lucas Quioro, terá uma semana para finalizar a preparação, porque sábado que vem dia 2 de março tem a estreia do Cascavel Futsal no Campeonato Paranaense contra o Galogo Dois Vizinhos, também no Ginásio da Neva. Então hoje vai ter a possibilidade de reencontrar a torcida. O Cascavel Futsal que não joga no Ginásio da Neva desde junho do ano passado. O último jogo foi uma vitória de 5 a 1 para cima do Marreco de Francisco Beltrão. Depois o Ginásio da Neva foi fechado para reformas e o Cascavel Futsal mandou jogos, então, no Ginásio da Associação Atlética Copavel. Quem falou dessa possibilidade do reencontro com a torcida foi o Carlão, ele que é um dos mais experientes líderes do grupo também. Falou dessa volta do Cascavel Futsal ao Ginásio da Neva, hoje amistoso, 7 da noite, contra a equipe do Chavantes de Planalto. É verdade, acho que a gente precisa de um jogo dentro de casa para voltar a sentir essa atmosfera, voltar a jogar na Neva, que é a nossa casa de fato. A gente agradece demais a Copavel, mas a gente sabe da força que o Cascavel tem aqui dentro do Ginásio da Neva. É importante também para a nossa sequência na preparação para a nossa estreia. Então, acredito que um jogo dentro de casa é fundamental para a gente vivenciar esse ambiente, trazer a torcida a nosso favor, mostrar qual é a cara do Cascavel Futsal para esse ano. E tenho certeza que a casa vai estar lotada, todo mundo com a expectativa de ver uma grande atuação do nosso time. O nosso time também preparado para fazer uma boa atuação e, diante do nosso torcedor, mostrar o que vai ser o Cascavel para a sequência do ano. Futsal, só convidar o pessoal a dar uma passadinha lá no portal Toroba News, porque saiu a convocação de três atletas do Stein Cascavel para a Seleção Brasileira de Futsal Feminino. Foram chamadas, então, a goleira Bianca, a Camila e a Michi, também o técnico Márcio Coelho, que vai ser o auxiliar técnico do Wilson Saboia nesses primeiros compromissos da Seleção Brasileira de Futsal Feminino em 2024. Está lá a lista completa no portal Toroba News.